Na aula anterior, a gente fez aí funções mais avançadas com cont, né? Extraímos aí data, colocamos por diferentes colunas, né? É uma aula bem legal aí pra gente. E agora eu vou mostrar pra vocês a função cont e também uma função legal do grupo by. Você não precisa de agrupar só por uma coluna, é isso mesmo. Você pode agrupar por mais de um critério. Eu vou mostrar pra vocês na prática agora. Vamos apagar isso tudo aqui, ó. Vamos excluir e deletar essas consultas nossas pra gente ficar com a guia dividida aqui bem organizada. Caso você não esteja com a guia dividida, você pode clicar aí no nosso dataset de Joy, na nossa tabela de devoluções, tá bom? Vai abrir pra você aí a consulta, né? Você vai visualizar ela aqui. Vou clicar em consulta, em nova guia dividida. E vai abrir essa janela que eu tô nela agora. E agora eu quero um exemplo na prática aqui. Eu quero saber, quero contar quantas devoluções tiveram por filial e também por motivo. Então eu quero saber, em Salvador, quais são os motivos de devolução e contar pra mim as quantidades, né? Agora a gente vai fazer na prática aí bem tranquilo. Primeira coisa, o nosso select, que é obrigatório, né? Você já tá cansado de saber dele aí. Dei um enter até mais forte no teclado aqui. E vamos selecionar uma coluna. No caso agora eu quero a coluna de filial. Vírgula. Eu quero também a coluna de motivo, não é isso? Então aqui vamos inserir a nossa coluna de motivo. Coloquei ela aqui também. Vírgula. O que eu quero trazer agora pra gente? Agora eu quero contar, né? A quantidade devolvida. Então vamos lá. Nossa função conte, né? Lembrando sempre que quando você tiver uma função de agregação, você vai ter que fazer o group by. Combinado? Então, entre parênteses aí, o que eu quero contar? Quero contar a quantidade devolvida. Aqui bem tranquilo. Aqui eu vou dar um nome para devolução. Dev. Colocar só s dev. Só pra gente ter um nome diferente aí da nossa coluna. E agora o nosso from. Qual que vai ser a nossa origem de dados, né? Então nossos dados vai vir de from. E vou começar a escrever aqui. Tá maior que minúsculo, mas aí depois você deixa tudo organizado. Organizadinho em maiúsculo pra ficar bem tranquilo. Então from. De onde que vai vir? Da nossa tabela de devolução. Joy, né? Ponto devolução. Vou começar a escrever devolução aqui que ele já vai aparecer pra gente. Devo. E apareceu aqui, ó. O caminho. Joy.devolução. Bem tranquilo. Feito isso, ele deu erro falando que tá faltando o quê? Agrupar. Aqui tem uma função que não tá agregada, né? A nossa filial não está agregada e nem agrupada. Qual que é a nossa função agora? Vou fazer o group by. Ativar ele aqui. E agora vamos agrupar pelo quê? Quero agrupar por filial. E já era pra funcionar, não era? A gente sempre faz por um e funciona. Só que agora eu tenho mais duas colunas aqui, ó. De que não está agregada e nem agrupada. Então depois do filial eu posso simplesmente dar um vírgula e colocar a outra coluna. A coluna de motivo. Vou copiar e colar ela aqui embaixo. Agora sim, você vai agrupar por mais de uma coluna. E agora já validou a nossa consulta. Vamos dar um ctrl enter para você ver o resultado. E é bem legal. Ele vai separar, né? Tanto por filial e por motivo. Então vamos lá no nosso exemplo. Para você entender qual que foi a nossa query aqui. A nossa função de agrupar por diferentes colunas. Então vamos lá. Filial. Então em Goiás, pelo meu motivo de avaria, só teve 18 devoluções. E em Goiás não teve mais nenhuma devolução. Ou então está desorganizado os nossos dados, né? Teve mais aqui, ó. Goiás desistência. Goiás divergência repete aqui. Então agora para deixar bem organizado. Vou dar um enter aqui. E vou fazer o order by. A gente já ia fazer uma análise errada aí, ó. Então vou tirar o nosso order by. A gente vai ordenar pela filial, né? Que eu quero em ordem alfabética aqui para mim saber o que está diferente aí. E fazer as minhas análises. Vai validar e eu vou dar um ctrl enter antes de validar. Já concluiu e já vai trazer para a gente. E aqui foi estratificado. Por cada filial ele vai trazer o motivo, né? Então por avaria eu tive duas devoluções nesta filial. E ele vai estratificando para você. E aí você consegue refinar as suas análises. Exemplo. Por que que nessa filial aqui, ó. De Fortaleza. Está tendo tanta desistência de venda, né? Por quê? Se essa devolução é referente a alguma venda, né? A venda que eu fiz foi devolvida. Agora por que que o pessoal dessa filial específica aí está tendo muita desistência de venda? E dá para você fazer ações aí nas filiais, né? Seria o nosso caso prático aí. E você consegue fazer essas estratificações. Eu vou alterar, né? O que for filial eu vou trocar por SKU. Alterei aqui a minha primeira coluna. Não vai ser mais filial. Vai ser SKU. E o meu Group By também estava agrupando por filial e motivo. Também não vai ser filial. Vai ser por SKU. Vou alterar também. E o Order By também não vai ser por filial. Vai ser por SKU. E aí você consegue refinar todas as análises do jeito que você precisa. Vou dar o Ctrl Enter. Ele vai alterar para a gente também. E agora ele trouxe por cada SKU, né? Afinal aqui, ó. 11, 4, 8. Ele trouxe quantas devoluções eu tive por motivo. Então, o meu SKU, a varia e a quantidade que você queira saber. E agora, que tal a gente fazer um JOY com outra tabela? Que vai ficar legal, não vai? Será que dá tempo ainda de gravar nessa aula? Você não vai se entediar com as aulas, viu? Então vamos lá. Vamos fazer um JOY. Agora eu não quero trazer o SKU. Eu quero o nome do meu produto. E não, onde que está o nome do nosso produto? Vamos ver aqui. Cara, esse negócio do JOY vai ficar legal, hein? Vamos abrir uma nova coluna aqui. Vamos para o cadastro de produto, não é isso? Cadastro de produto SKU. Ah, agora vai ficar legal, ó. Vamos trocar aqui. O que for 11, 48. Eu vou fazer um JOY aqui, ó. Bom que a gente aprende bastante, ó. Vai trocar por iPhone. Vai ficar top, não vai? Então, no lugar de SKU, eu quero o nome do produto. Não vou querer mais SKU. Porque agora é bem tranquilo, né? Você já conhece, domina as funções. Vamos fazer uma pesquisa, uma consulta bem legal agora. E como que a gente faz para buscar dessa nossa chave primária, né? Que é do nosso cadastro, para a chave estrangeira, que está aqui na nossa tabela de dados? Bem tranquilo. Depois do FROM, eu vou ativar o JOIN. Coisa, eu vou dar um nome para essa tabela, né? Vou chamar ela de D. Então, eu vou dar um SHIFT ENTER aqui, né? Um ENTER, para fazermos o vínculo com a outra tabela de CAD produto. Então, vamos ativar o JOIN. Essa função é bem legal, hein? Então, agora eu quero fazer a ligação com qual tabela? Com a tabela de CAD, UNDERLINE, produto do nosso dataset JOIN. Ele já ativou também. Então, agora sim, ele vai estar fazendo o relacionamento, né? E vou dar um nome para ela aqui de C, quer dizer, de cadastro, né? E como que eu faço para me ativar o JOIN? Eu vou colocar a função ON e eu vou querer o critério, né? Quais são as colunas iguais aqui? SKU igual a SKU dessa tabela, né? Então, se D ponto, vou colocar aqui, ó, D ponto SKU, for igual a outra tabela agora, que é a tabela C, né? C ponto, e vou trazer também SKU também. E agora sim, e agora a gente tem que fazer as nossas alterações, né? Que eu coloquei nomes nas tabelas e aqui não vou trazer mais os nomes das tabelas que eu quero, né? Vou apagar aqui, vou deixar o nosso CONT, né? Que já está certinho aqui. O ORDER BY também eu vou apagar e o ORDER e o GROUP BY aqui também. Agora a gente vai fazer a nossa consulta aí do zero. Vamos lá devagarzinho que vai dar certo. Primeira coisa, eu quero trazer agora na minha tabela de cadastro o meu, a minha coluna de produtos, né? Então, vamos lá. C ponto, né? Que ela está aqui, ó, na tabela C. Então, C ponto produto, já ativei, vírgula. E agora eu quero estratificar aqui, ó, por motivo. Só que motivo está na tabela de devoluções, não é isso? Então, aqui, ó, D ponto motivo. Vamos lá. Bom que a gente já tem a tabela aqui embaixo de auxílio, né? Então, D ponto motivo. Beleza, selecionei ela aqui, vírgula novamente. Vou abaixar mais um pouco aqui para a gente deixar organizar. Está cheio de coisa vermelha aqui, mas pode deixar que no final vai dar certo, beleza? Então, agora vamos agrupar por quê? Eu quero agrupar tanto por C ponto produto, né? Que é a coluna que a gente tem lá de produto. E vírgula, eu quero agrupar também por D ponto motivo. E vou agrupar aqui também. E o nosso group by, eu quero ordenar também por produto. Então, vou ordenar por C ponto produto. E coloquei aqui embaixo também, ó, C ponto produto. Vamos dar o ponto enter? Parece que ficou confuso, mas a gente vai aprender a ler a nossa query certinha. E você vai trazer dados bem legais. Então, olha para você ver como que alterou e ficou bem melhor o nosso visual. Então, agora tem o nome do produto, ó. Nosso produto aí, câmera, um exemplo. Vamos pegar de nosso exemplo aqui da câmera. A câmera teve três, né? Três evidências aí. Tanto de desistência, divergência e varia. E as quantidades. E aí fez certinho para você. Não vai ter mais só o código do SKU. Você fez um JOIN ali, né? Vinculando com outra tabela. E trouxe análises bem legais para a gente aí. Então, você consegue saber certinho. Tanto por produto, por motivo. E a quantidade aí de devolução. Para você fixar, vamos só ler por último a nossa consulta para você verificar o que que fez aí. Primeira coisa, eu fiz o JOIN, né? Então, eu liguei a tabela devolução com a tabela K de produto. E dei o nome para elas de D e C. E o ON quer dizer que eu fiz o JOIN. O que for SKU, igual o SKU lá da outra tabela, ele vai relacionar para mim. Então, eu selecionei as tabelas C.produto, que veio da nossa tabela de cadastro de produto. D.motivo, que veio da nossa tabela de devoluções. E agora sim, agrupei tanto por produto quanto por motivo, né? Então, ele agrupou por produto e por motivo aqui na frente também. E fez o conte para mim da quantidade devolvida. Um conte bem simples, bem tranquilo aí. E você consegue ter bastante informações aí para você fazer as suas extrações. E aqui você pode salvar os seus resultados, né? Salvar aqui, ó. Você pode extrair lá para o seu drive, né? Pelo CSV, pode também na tabela BigQuery, planilhas do Google, baixar CSV, ligar com o Power BI, com o Google Data Studio. Então, tem N funções aí para você extrair esses relatórios. Então, vamos para a próxima aula que a gente vai conseguir ver outras funções aí de agregações. E aí E aí